Salve, salve galera, Raiz Gaminária com mais um vídeo pra vocês, bora lá então, bora trazer a novidade, atualização aí, foi, lançou aí ontem, né, a noite aí, né, a atualização V4 do mapa Oeste Baiano, né, mapa aí que é editado aí pelo canal Jogos e Simuladores, tá, esse mapa é gratuito, mapa que simula a região da Bahia, foi adicionado mais uma cidade aqui, que é a cidade de Ibipitanga, né, agora ele tem 5 cidades aí, lembrando que é um mapa que tem a quilometragem real, tá, então as viagens demoram um pouco mais, tá funcionando aqui, eu estou testando no momento na 1.40, mas creio eu que funciona na 1.39 também, façam os testes aí, tá, ele agora tem a cidade de Paramirim, Caturama, Malhadinha, Macaúbas e Ibipitanga, beleza, mapinha bem top aí, manda um salve lá pro canal Jogos e Simuladores aí, mapa da hora. Galera, além do mapa, a gente tá aí com a Scania, né, Scania G, que era da equipe RC Shop e agora aí é a Scania do Souza SG, migão, é, a Scania RC, que agora é do Souza SG, né, até rimou. Essa Scania agora, manos, é uma, ela foi cedida aí pro Souza, né, e o Souza ficou a cargo das atualizações e já saiu aí a versão dela pra 1.40, tá, essa versão que eu tô aqui já é a atualização aí da 1.40 da Scania, fechou? Essa Scania também você vai encontrar lá, ela na 1.39 funcionando aí lá no canal do Souza, fechou? Esse reboque aí, galera, vai ser no Florestal aí, gratuito aí do Lucas Santana, Metalesp, link vai tá na descrição também, também, bem como os packs de roda que eu tô utilizando. Além desses modes aí, galera, tá também os modes do JL Truck aí, que foram atualizados para 1.39, mas estão funcionando na 1.40 também, tá bem da hora aí, deixa o jogo mais legal, né, mano, tem um tráfego diferenciado aí. Então é isso aí, vamos rodar um pouquinho aqui pela Cidade Nova, sair um pouco aqui da cidade, pegar a rodovia ali, pra vocês verem um pouquinho, espero que vocês curtam aí, espero que vocês curtam o vídeo e mandando um salve aí, agradecer a galera que tem acompanhado os vídeos, as lives aí do canal, tamo junto, é nóis, então, bora lá. Saindo de quinta marcha, hein? Dá nada não, amigão, vambora. Deixar na câmera externa aqui, né? Tá aí a cidade de Ibipitanga, é, amigão. Mais uma cidade aí no mapa oeste baiano, hein? Mapinha que tá top demais, mapa gratuito aí, funcional aí na 1.40, creio que tá funcionando na 1.39 também, mas caso essa versão aqui não funcione na 1.40, é só vocês baixarem a V3, mas eu acho que tá funcionando, tá? Eu não tive como testar, porque os meus perfis já tão todos na 1.40 e os perfis que eu tinha da 1.39 já foram pro Beleleus. Aproveitar a oportunidade aí, mais uma vez, agradecer a galera aí que segue o canal, obrigado a todos aí, tamo junto, valeu! Pessoal das lives aí, os comentários que vocês têm deixado nos vídeos, eu vou tentar responder alguns deles aí hoje, entre hoje e amanhã aí, final de semana tá chegando, dá pra ver se a gente faz alguma coisa diferente no canal, né? Voltar também, né, mano, com as gameplay aí dos pipoco, dar uma variada nas gameplay também, né? Outra coisa aí é continuar, né, lá o perfil começando do zero, mas aí a gente tem que esperar 1.40 atualizar pra gente continuar lá, aquela gameplay que a gente tava fazendo lá, e também as viagens com os caminhões, os inscritos, né, que comentaram lá na postagem do nosso grupo do Facebook, lembrando aí, o link do grupo tá na descrição do vídeo, tá? Se você quiser fazer parte lá, o grupo do Facebook aí do canal Rise Gamer, vocês podem fazer postagens vídeos lá de viagens, fotos aí, vídeos dos canais do YouTube de vocês aí também, fica à vontade lá, bem da hora lá, mano, o pessoal lá participa legal. Aí no tráfego aí, ó, o bitrenzão aí do JL Truck. Já vamos podar ele aqui, né? Ó, é um rodotrem, amigão. Rodotrem no Vervo. Tá top, hein, mano, tá top, o mapa tá top, é 1.40. Pena que tá demorando pra sair essa atualização, cê tá louco, amigão, cê tá doido, tá demorando demais. SCS tá brincando com nossos coçarões. SCS tá brincando com nossos coçarões, cê tá doido, 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 tá doido. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está o link dele atualizado E também o mapa Oeste Baiano Direcionado lá para o canal Dos jogos e simuladores Beleza? Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Valeu Deus abençoe a todos vocês E a nós Raiz Gamer Valeu Tamo junto E eu fui Tchau